Hoje, então, vamos estar revendo em alemão a posição do verbo nas orações simples. Então, nós vamos ver nos casos de afirmações, Tanto no present quanto no preterito. Afirmação. Então, o brasileiro, ele pode cometer o erro de fazer as frases como na sua língua materna. Então, por exemplo, o português fala, eu não venho da Alemanha, por exemplo. Aí, se fosse um alemão, ou se fosse um brasileiro na alemão, fala, Pode até fazer um sentido, eu não venho do Brasil. Ou, eu também falo inglês. Ou, eu consigo tocar a guitarra. Ou ainda, hoje, eu trabalho em casa. Hoje, eu trabalho em casa. Mas, não é assim o verbo. Ele vai, nas afirmações, ele sempre vai ter a segunda posição. Então, eu não venho do Brasil. Ou, eu também falo inglês. Sendo que... Esse... É, o auch vai lá no final. Ou, eu posso a guitarra jogar. Esse aqui é diferente, porque tem dois verbos. O modalverbo e o verbo. O verbo. A gente vai ver mais pra baixo com o modalverbo. Ou, heute arbeite ich zu Hause. Pode também mudar. Ich arbeite heute zu Hause. Ou, zu Hause arbeite ich heute. Pode fazer de qualquer forma. Importante. Uma posição não é uma palavra. Por exemplo, se eu falo... Hoje, depois da escola, eu vou me encontrar com os meus amigos. Então, Hoje na escola é uma posição. Vou ir. Hoje, Vou ir. Vou é o verbo. Mit meinem Freund. Getrofen. Certo? Então, Com as V-Fraga. V-Fraga são as double-H questions em inglês. São as perguntas que começam com W. Então, Was, Wer, Wo, Wenn, Woher, Wie, Welche. Então, Was ist es? Está vendo que está na segunda posição. Aqui estamos na segunda posição. Ou, Wer. Wer ist er? Então, O que é isto? Quem é ele? Wo warst du? Onde você estava? Na segunda. Wen ist dieses geschenk für? Para kim? Ou para kim é este presente? Woher kommst du? De onde você vem? Warum die Frage? Por que é per... Warum? Warum die Frage? Por que é pergunta? Nesse caso, Não tem nenhum verbo. Ou, Wie alt bist du? Então, Esse daqui não conta. Esse daqui é o primeiro, Esse daqui é o segundo. Welches lied magst du am liebsten? Que música você gosta mais? Ou que canção? Ein lied für dich. Agora, Agora com as Ja, Nein, Fragas, Que são as que vão ter só dois tipos de respostas, Sim ou não? Kommst du aus Brasil? E aí, Nesse caso, Os verbos vão estar sempre na primeira posição. Então, Kommst du aus Brasil? Ja, Oder Nein, Arreiste du bei Dell? Ja, Ich arbeite, Oder Nein, Ich arbeite nicht. Warst du schon mal in Österreich? Nein, Ich arbeite nicht. Oder Ja, Ich arbeite, Ou, Sprechen sie Deutsch? Nein, Oder Ja, E, Wonst ihr in Hanover? Nein, Oder Ja, Agora, No imperativo. Então, O imperativo, Ele vai ter O verbo No começo, Come schnell. E aí, Esse Come Vai ser para tu. Come schnell É vocês. Comem-se schnell É formal Para Uma pessoa, Duas pessoas, Ou várias pessoas. Então, Comem-se schnell, Frau Miller. Oder Comem-se schnell, Herr Miller. Oder Comem-se schnell, Herr, Venham vocês, Senhores. Unherry. Não, Unfrauen. Oi. Aí, Agora, A gente vai ver Sobre os modalverben. Talvez, Vocês não tenham Vindo, Vim, Talvez, Eu can sehr gut schwimmen. Então, Vai ter dois verbos. Então, Can, Can vai ser o modalverben, E vai ser na segunda posição. E o schwimmen, Que é o próprio verbo, Vai ser na última posição. Então, Ich kann sehr gut schwimmen. Oder Ich muss heute studieren. Oder Heute muss ich studieren. Então, Então, O muss vai estar sempre na segunda posição. Ou estudieren muss ich heute. Agora, O perfect, Que vai ser o verbo, No passado, E o parte tip 2. Gestern seid ihr ins kino gegangen. Ontem, Vocês foram pro cinema. Na schule hab ich mit meine freund getroffen. Então, A gente vai ter o habe, Ou, Os verbos auxiliares são bin, Ou habe, Conjugados. Gestern seid ihr ins kino. Certo? Daqui seria só uma coisa só. Gegangen, Esse gegangen, Vai ser o parte tip 2. Getroffen. Nach schule habe ich meine freund getroffen. Agora, O pretérito, É a mesma coisa, Só que, Desculpa, O pretérito vai ser só o verbo no passado. Então, Sie gingen ins kino, Ela foi no cinema. Oder Ich ging reisen, Eu fui viajar. Então, É isso. O futzua, Tem que botar o werde. Ich werde, Im, Desmitri, 3, 2,000, 2, 2, 3, 2,030, Nachdeutsch fliegen. Então, Vai ser o mesmo que o modalverben, Só que, Em vez de ser um verbo modal, Vai ser o werde. Então, Ich werde, Im, 2,030, Nachdeutsch fliegen. E sempre vai terminar aqui, Verbo infinitivo. Ich werde morgen frühstücken. Amin, Eu vou tomar café da manhã. O passiv, Das auto wird morgen gebaut. Vai ser, Então, Usado o werde. O werde no passado foi. O carro foi montado. E aí, A gente vai usar o passiv 2. Ou das auto wurde gestern gebaut. Isso daqui é pro passado. Isso daqui é. O carro é montado. E o carro foi montado. Então, É isso. Espero que vocês tenham entendido. Então, Não falem, Ich komme aus Brasil. Falem, Ich komme. Não falem, Ich nicht komme aus Brasil. Falem, Ich komme nicht aus Brasil. E, Até a próxima.